Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pelé, o rei do futebol, que no último dia 23 de outubro completou 80 anos. Ele fez 1.284 gols, 95 deles com a camisa da seleção brasileira, com essa camisa verde e amarela. Ele só jogou em dois times, no Santos e no Cosmos, e também na seleção brasileira, fora a seleção brasileira. Ele só tinha 16 anos quando defendeu pela primeira vez a seleção brasileira. A média de gols em jogos oficiais era de 0,93, ou seja, o Pelé fez quase um gol por partida. Uma outra curiosidade, ele é formado em educação física, ele é professor de educação física também. Ele ganhou três títulos de Copa do Mundo. Pelé tinha 17 anos quando ganhou a Copa do Mundo 58. Ele fez dois gols na final. Se naquela época quem fizesse três gols pedisse música no Fantástico, Pelé teria pedido 92 músicas. Durante a sua carreira, em 92 jogos, ele fez três ou mais gols. Em um único jogo, ele marcou oito gols. Foi um jogo em que o Santos venceu o Botafogo do interior de São Paulo por 11 a 0. Pelé parou uma guerra entre dois grupos étnicos da Nigéria. O Santos foi fazer uma excursão lá e para que houvesse o jogo, a guerra foi interrompida. Uma outra curiosidade é que se o Pelé, na época, ele não fosse jogador de futebol e sim um atleta, um velocista, um atleta de atletismo, ele também teria ganhado ou ido para uma Olimpíada, disputar uma Olimpíada, de tão veloz que ele era. Eu vou deixar aqui dica de dois vídeos para que vocês possam depois verem. Então, um deles é esse aqui, é só fazer a busca no YouTube, esse Pelé, o mito. Então, esse é um vídeo que vale a pena depois vocês darem uma olhada, né? E também, esse outro aqui, ó, os maiores gols do Pelé. Tá? Esse também vale a pena para quem quiser se aprofundar mais, né? E ver um pouquinho mais dos gols, dos dribles, né? E dos lances geniais que ele fazia. Tá bom? Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até uma próxima!